Olha que loucura, o Ney Mato Grosso! Outro encontro que o mundo dispensaria aconteceu quando criador e criatura se espelharam na vida, unindo o chato a desagradável. E veja esta duplicação bizarra com Milton e Mersan Neves. Você parece comigo mesmo. Como é que você ganhou na loteria, eu me imitava. Não sabe fazer, Milton. Como é que você não faz, é assim, ó. Pedalada, Robinho! O cenário bizarro esportivo não estaria completo sem esta inesquecível cena de luta, beleza e sangue nos olhos. Mulher samambá e bandida resolvem tirar suas diferenças no ringue. E foi durante um gesto desesperado, bandida deu um golpe bizarro. É o golpe lango-lango. Você viu que deu um golpe lango-lango, dá uma ligada. Dois golpes super-homem, dois bastos que... Dois golpes super-homem, dois bastos que... Vamos ver. Lango-lango-lango? Exatamente. Dois golpes lango-lango. Olha só. Olha lá o golpe lango-lango. Ao longo de sua carreira, o Pânico na TV também contratou grandes comentaristas para transmitir sua programação esportiva, como o grande craque Casa Grande. Realmente, eu acho que a chunga dele é tochada. Ele está conseguindo jogar mais com a chunga enfiada. Outro comentarista bizarro e único, exclusivo do nosso programa, disputado por todas as emissoras abertas e a cabo, é o incrível Homem Nuca. Homem Nuca, o seu comentário. Ah, coloque o Robinho, o Chichinho, o Chichinho, o Ronaldinho. Muito bem, pessoal. Ó, é o seguinte. Se você acabou de acordar com aquele bafo de jaula aberta, né, com o lingão, ou então você acabou de comer aquela pizza de alho, desagradável, né? Mas nós já temos a solução aqui pra você. Pois bem, semana passada, nós estamos aqui, a cada semana também, fazendo um serviço de utilidade pública. Diga não ao bafo de tigre louco! É, quem é que gosta de beijar uma pessoa com aquele bafo, com aquele mau hálito, né? Não dá. Agora, olha só o que Silvio e Vesgo estão preparando no Rio de Janeiro. Alô, Vesgo, alô, Silvio. É isso aí, Emílio. Todo mundo aqui no Rio de Janeiro, nos Jogos Pan-Americanos, já sabe que com o sabor menta e eucalipto, é sensacional, é uma maravilha. Pra quem não quer ficar com aquele hálito que chupou um sovaco de cobre, ou seja, desagradável, né? É isso aí, Silvio. Por isso que eu ando sempre comigo, Tablete Valda. É perfeito pra quem gosta de dar selinho, é perfeito pra quem gosta de festa, de beijar. Vem que dá selinho! Aê, agora! Pra não ficar com bafo de tigre louco, o que que você usa? Tablete Valda. Aê, agora dá o selinho! Dá o selinho aqui, é com você, Emílio! Vai daí, Emílio. Então, galera, além de beijar, também é importante ser amigo de todo mundo. Então, olha só, a Valda tem novidade aqui, ó, Valda Friends. Ó que bacana, ó, tá vendo só? É uma pastilha super refrescante, ela tem só duas calorias. Valda Friends, é, sem adição de açúcar. Presta atenção na embalagem, ó, quando você for comprar, ó, não tem erro, ó. Parece um jeans, ó, como é bonitinha, ó. Tá vendo só? Muito mais cool, Valda Friends. Agora não dá mole, não, porque quando tiver Valda Friends, se prepara, fica ligado, porque os seus amigos vão atacar. Isso, hein? É demais! Esse filme você não pode perder, é espetacular. Ninguém pode perder esse duro de matar, o 4.0. Anote aí, já vai programando, tá? Porque o duro de matar, 4.0, atenção, vai estrear sexta-feira, entendeu? Sexta-feira vai estrear no cinema. Eu disse sexta-feira, tá legal? Boletar, venda esse trailer, eu tiro uma ideia aqui. Manda bala. Nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, nós vamos assistir o filme agora, sexta-feira estreia. Aí depois a gente vai desafiar a Sabrina aqui a semana que vem. Vamos? Fechadaço, eu tô dentro, quero viajar pra se lascar. Tá, então tá fechado. Gente, semana que vem, a Sabrina vai ter que provar que realmente ela é duro de matar. 4.0. Duro de matar. Vá sexta-feira nos cinemas, aí assista o Pânico, nós vamos fazer um teste aqui, você em casa, não vai acreditar. Então é o seguinte, dia 3, dia 3, você já pode assistir o filme no cinema. Certo. Dia 3, sexta-feira, vá ao cinema. E no dia 5, vamos fazer um desafio em cima do filme aqui com a Sabrina. Vamos falar em duro de matar, agora a gente vai ver um segmento de tudo aquilo que a Sabrina já passou aqui no Pânico. Dá uma olhada aí. Vai lá, Japa. E não esqueça, sexta-feira estreia duro de matar 4.0. Rola. Sabrina Sato sempre viu o mundo sob um ângulo diferente do nosso. Vem durada como um morcego ou expondo seu belo corpo a uma sessão de bronzeamento zebrado. Meu Deus do céu. Peraí, pô. Tira tudo, tira tudo. Peraí, calma. Pô, ficou show, meu irmão. Sai daí, câmera. Não é pra você ficar olhando a Sabrina. A nossa nipomusa já desafiou todos os elementos da natureza, produzindo bizarrices dos mais diferentes sabores. Primeiro, Madame Sato submeteu-se à solidão morta-viva do elemento terra dentro de um caixão fúnebre, sendo enterrada viva, bizarro e apavorante. Tá caixão em mim, terra. Gente, não é pra você. Meu, gente, como é que eu sou? Olha aí, Sabrina. Sabrina Sato. Olha aí, o presidente. Olha o presidente. Olha o presidente. Olha a vontade de... Peraí, Sabrina. Peraí. Pera, Sabrina. Sabrina enfrentou ainda a força do elemento ar, sob forma de um poderoso furacão artificial. Teste do furacão. Por enquanto, esse é o furacão. Ó, isso aí voando os entulhos, ó. Ó o que voa de porcaria, velho. Isso é comum, já. Tá doendo o quê? Mas só reclama. Nossa estrela também aceitou de forma inédita o furor das águas num lava rápido de automóveis. Agora vem a água, esse é o momento, esse é o momento mais esperado, momento mais esperado, onde Sabrina Sato está na escova central. Muitas cenas bizarras também foram protagonizadas por nossa colega junto a animais peçonhentos. Quem mais, se não Sabrina Sato, permitiria que seu corpo fosse recoberto por temíveis escorpiões? Parece que o escorpião está farejando o medo. Mas em termos de bizarrença animal, nada se compara a esta pérola zo-humorística da maternidade. Nossa ex-BBB chocando um ovo de avestruz até que o pequeno rebento viesse à vida. Além de suas peraltices urbanas, Sabrina também se deslocou até a alta floresta para lamper a barriga do sapo da barriga amarela, como parte de um ritual para eliminar um feitiço que atrasou sua vida em 10 anos. Eu sou um mago! Em todos esses anos, o cúmulo da bizarrice, lembrada por telespectadores até hoje, foi aquele em que Sabrina implantou o semen numa vaca, numa das cenas menos glamurosas da televisão brasileira. Mas talvez o ápice, o cume da bizarrice da japa, tenha sido este momento. Sabrina colhendo o semen manualmente direto da fonte, ou seja, no pirulito de um porco, bizarramente produzido pela natureza em forma de parafuso. Ai, que nojo! Tem que segurar? Ai, que abraça! Gente, está morando mesmo por dentro! Não é à toa que a fêmea do parafuso é conhecida como porca. As aventuras de Sabrina não se restringem apenas aos desafios físicos, mas também culturais. Analise o grau de loucura contido neste número musical. Temos aqui Sabrina Sato cantando um funk no programa do Mundo Legal do nosso concorrente Gugu Liberato. Agora...